Olá meus amores, tudo bom com vocês? Dicas de cabelereira na área que são perguntas que vocês me deixam aqui no Youtube e também lá no Instagram, por favor já me sigam por lá, Alessandra Velaya, eu mesmo não aqui no canal, lá também dou muitas dicas de cabelo, eu estou sempre por lá fazendo vlogs aqui da Holanda e também dicas de cabelo que ficam lá no feed mesmo, diferente daqui do nosso canal, então tá imperdível o nosso Instagram e também bota na nossa playlist que eu vou deixar ela completinho pra vocês aqui no final do vídeo, lá eu tenho certeza que você vai encontrar como fazer a sua cor de cabelo preferida e antes da gente entrar na dica de cores de hoje, lhe peça o like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilha naquele grupo de whatsapp que tá cheio de mulher querendo uma cor, um louro escuro pra chamar de fio e hoje é o dia dele, né? Gente, olha, antes que eu me esqueça, estamos no rumo, aí estamos no caminho de 400 mil, então eu conto com você nessa empreitada. Gente, olha, hoje também é preferência nacional, né? Continuando a nossa série de louros escuros e o louros escuro, mel, mel escuro, né? Pra falar mais claro. E este que eu tô destacando aqui, gente, o 6.03, essa cor que vai ficar no cabelo, colorido e descolorido, mel escuro. E você me pergunta sempre, Alessandra, qual é a marca? É a magia, é o da L'Oreal, é uma das marcas que eu trabalho aqui no salão. E agora eu vou dar dica pra vocês desse 6.03, esse mel escuro, né? Esse louro, na verdade, é um louro mel escuro nesse tom de 6, né? Que acompanha aí a nossa série com os louros escuros, que tá no tom de 6. Então, gente, olha, como é que a gente vai fazer? A primeira dica vai ser uma situação de um cabelo que vai ser descolorido, feito mechas ou uma descoloração global. É a famosa decapagem, na verdade, é uma descoloração pra tirar cores escuras do cabelo, um vermelho, um ruivo, um chocolate, um preto, né? Cores em geral que estão aí no nosso cabelo e nós temos que fazer. Agora, antes, claro, muito, 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 muito importante é um teste de mecha, claro, né? É a primeira coisa que a gente tem que fazer porque a gente nunca sabe como tá o cabelo, se ele não vai quebrar, se ele não vai entrar em cortiquinho, vai ficar elástico, tudo isso a gente vai ver no teste de mecha. E também, né, se vai chegar nesse fundo de clareamento 6. Gente, olha, mas antes de falar sobre o fundo de clareamento, dar uma explicação pra vocês, eu me lembrei agora, né, de um fundo de clareamento 6 que é a morena iluminada, né? São as morenas iluminadas. Então, eu vou deixar este vídeo de passo a passo aqui no canal completinho pra vocês aqui no card e de como fazer morena iluminada. E lá na playlist de passo a passo nós temos tudo que eu faço no salão, né? Colorindo, descolorindo o cabelo, alisando, fazendo progressiva. Também até minha carreta em pular, colorindo. Segredo do salão de como cobrir qualquer cabelo de branco. Essa técnica top, top, top vai cobrir seus brancos com certeza. Sabe aquele cabelo difícil de cobrir? Pois é, esse passo a passo vai te ajudar. Tá? Então, nós vamos fazer, olha, no teste mexa, como é que a gente vai fazer? Eu sempre digo pra vocês, assim, fazer em dois papelotes, né? Porque a gente nunca sabe qual é que vai descolorir, por exemplo, um papelote com x de 20, outro papelote com x de 30 volumes. Qual é que vai descolorir esse cabelo mais rápido? De repente, uma x de 20 é baixa, não vai descolorir? Então, já pega, já faz a gente tudo junto pra não perder tempo. E pra chegar neste fundo de clareamento, como eu tava falando, ele é 30%, fundo de cabelo de 6, né? Ele é 30% avermelhado e 70% laranja, né? Acobreado. Então, tipo a cor dele vai ficar tipo um cobre, uma cor de cobre, sabe aquele metal cobre? Pois é, tipo laranja mais escuro. Então, essa é a cor que vai ficar após uma descoloração que a gente vai fazer nesse cabelo, tá? Agora, quem é... Quando é a mistura, né? Vamos falar agora qual que vai a gente fazer a tonalização pra fazer essa mistura aí, pra tonalizar esse cabelo, dando esse tom do loiro mel escuro. Então, eu coloco 6.03, né? Que eu mostrei pra vocês agora. E pra neutralizar esse fundo do acobreado, a gente coloca o 6.1, só um pouco mesmo, tipo 5 ou 10 gramas. Não coloca mais do que isso, porque senão pode interferir na cor do 6.03. Claro que a cor do 6.03 vai ser maior a quantidade, né? De acordo com o comprimento do cabelo. Mas, tipo, o 6.1 é 5 ou 10 gramas. Por exemplo, se o cabelo for longo, né? Aqui no peito, então a gente coloca 10 gramas de 6.1. Agora, se o cabelo for mediano ou curto, coloca 5 gramas de 6.1. Faz a misturinha aí com o 6.03. O X de 10 volumes, ou pode ser o X mais baixa também. E deixa o tempo de pausa, a tonalização é de 8 a 10 minutos, é o tempo ideal, tá? Agora, vamos com a opção de um cabelo que ele vai... Ele tem branco pra cobrir, tem grisalho, tem mechas nesse cabelo, tem uma descoloração, pode ser descoloração global. Qualquer maneira tem uma descoloração e também a gente quer deixar o fundo natural do cabelo. O fundo natural do cabelo, gente, é a cor do nosso cabelo mesmo. Por exemplo, quer colorir uma... Tirar o branco da raiz, aí deixar o fundo da cor do cabelo da gente mesmo. Ou então o cabelo todo, pode ser, né? Fazer o cabelo todo pra deixar o fundo do fundo das mechas, tá? Então, pra deixar... A melhor opção aqui é usar o 6.0 ou o 7.0, um dos dois, com o X de 10 volumes, tá? Então, porque a gente precisa cobrir os brancos também, né? E o melhor dessa situação é que daqui a, sei lá, um mês, dois, três meses, né? Quando a pessoa quiser fazer o retoque de raiz, né? Fazer as mechas, no caso, uma descoloração, pode fazer até esse platinado. Não quero mais esse... Esse louro escuro. Eu quero platinar meu cabelo. Pode, porque fez do jeito que eu tentava falando aqui, bom? Nessa situação aqui. Agora, vamos pra uma outra situação. De um cabelo que ele vai ser colorido pela primeira vez. Um cabelo virgem, né? A gente escolheu este louro, esse louro escuro, mel. Então, a gente... Presta atenção no X, tá, gente? Muita gente erra no X. Eu vejo aqui nos comentários. Ah, poxa, coloquei o X mais baixo, meu cabelo ficou escuro. Coisas assim. Então, se o cabelo é verde, né? Nunca foi colorido. Então, o cabelo, a cor dele for natural, né? O cabelo da gente mesmo. Uma cor de castanho escuro, castanho médio, né? Que se chama até de preto, porque eles são mais fechados. Então, a gente tem que colocar aqui, junto com esse 6.03, um ao X de 40 volumes, tá? 40. Olha, por exemplo, no caso aqui, é o 3, né? É o que é o castanho escuro. 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40 volumes. A gente tem que chegar até sair desse castanho, né? Castanho escuro, até aqui, nessa cor do 6, né? 6.03 no caso, tá? Então, gente, olha, quem tiver branco pra cobrir, já ia esquecer, né? Colocar os 6.0 juntos, tá? Quem tiver de grisalhos, meio a meio, tipo 6.03 mais o 6.0, 50% de cada, meio a meio. Aí, essas o X que a gente vai falar, tá falando aqui já, né? Não vai mudar em nada. Agora, se o cabelo for mais claro, né? For mais aberto, tipo o castanho escuro, castanho claro, castanho claro ou louro escuro, a gente coloca ao X de 20 volumes, tá? Que aí é o suficiente pra colorir esse cabelo no som de 6. Agora, vamos pra outra situação de um cabelo que ele vai ter, ele tem que ser feito, né? Toque de raiz daqui a um mês, dois meses, um mês e pouco. Aquele um centímetro, dois centímetros que cresce nesse meio tempo. Então, a gente, o que a gente tem que fazer? O segredo aqui, gente, pra deixar a raiz uniforme, da raiz até as pontas, é diminuir o OX. Nada mais do que isso. Nada de trocar de tom. Não, não, não. É saber a cor que você pintou o seu cabelo todo. Pra fazer o retoque, a mesma cor, só que diminuindo o OX. Por exemplo, se colocou 40 volumes, nesse caso do 6, como é uma cor mais escura, né? Mais fechada, então a gente coloca 20 volumes no retoque de raiz, tá? Se fosse nos tons de louro, nos tons de 8, 9, 10, colocaria 30, mas nesse caso aqui coloca 20 no retoque, né? Agora, se a pessoa coloriu o cabelo todo com um OX de 30 volumes, aí coloca também 20 volumes no retoque de raiz. Se coloriu com 20 volumes, coloca no retoque de raiz, coloca 10 volumes. Sempre diminuindo o OX, não tem mistério, tá? É porque assim o cabelo vai ficar uniforme, da raiz até as pontas. Por quê, né? Muita gente pode perguntar, ah, por que tem que diminuir o OX? Porque a nossa pele, gente, olha, a nossa pele do nosso rosto, do nosso couro cabeludo, que também é uma pele, você encosta na sua pele, você vê aquela quenturinha, né? Então, é essa quenturinha aí que vai quase que dobrar essa volumagem. É por isso que a gente tem que diminuir a OX, no caso, tá bom? Então, vamos seguindo em frente. Vamos para uma outra situação de um cabelo que ele está nesses tons de louros claros e claríssimos, né? E a gente quer abafar o loiro, né? Quer escurecer aí esse loiro um pouco nesse tom de 6. Então, preste atenção, dá a loira de plantão aí, porque pense muito bem, porque a gente, às vezes, né, se arrepende. Eu vejo aqui nos comentários, ai, pô, eu escolhi, eu escolhi, sim, meu loiro, agora não. Agora eu tenho que clarear de novo. Pois é, então, pense muito bem. Agora, como a gente vai fazer, tá? A gente coloca, se o cabelo é loiro, claro, né? É um cabelo descolorido, tem mechas, tem uma descoloração, ou uma descoloração global, o clube que é morena tem uma descoloração nele, a gente coloca em 6.03 com um OX de 10 volumes e deixa o tempo de pausa, mistura assim, né? Um OX de 10 volumes e 6.03, que é essa cor que vai ficar no cabelo. e deixa o tempo de pausa de 10 minutos, tá? Porque no caso, pra escurecer a tonalização, a gente deixa 10 minutos mesmo. Agora, quando um cabelo que é pintado, tá com uma tinta, né, esses tons de louro, é claro, tá com uma coloração, a gente usa, faz um pouquinho diferente. Coloca o 6.03 com um OX de 20 volumes e deixa o tempo de pausa da própria marca que você tá usando, porque cada uma marca dá um tempo de pausa diferente, tá? É isso aí. Um beijo, fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.